E a gente continua por aqui porque assim, amanhã é feriado, eu sei que muita gente está esperando e eu também, eu espero que muita gente vá assistindo ver mais amanhã. Inclusive, a gente preparou um esquema aqui pra vocês, uma arte bem especial, com várias informações sobre os serviços públicos, os que funcionam e os que não funcionam nesse feriado que chega amanhã. Confere só. Na área da saúde estarão em atendimento normal o PA Norte, UPA Leste e a UPA Sul. SAMU também, normalmente. As unidades básicas de saúde da família que estarão fechadas, como também a Policlínica do Boa Vista, o Centrinho Luiz Gomes, a Farmácia Escola e a Sala de Vacina Central. Na educação, tanto as escolas e CIs do município estarão fechados. A coleta de lixo vai acontecer em horário normal. Transporte coletivo vai estar atendendo em horário de sábado e sem as linhas do madrugadão. Os restaurantes populares, o do Bucarém, aberto e o popular do Adhemar Garcia estará fechado. O mercado público municipal vai estar com comércio aberto das 8 da manhã a 1 da tarde e os restaurantes abertos até as 5 horas da tarde. Gente, viu? Só para você se atualizar sobre todos os serviços aqui de Joinville, os que funcionam, os que não funcionam é muito importante. A gente sabe horário de ônibus, horário ali das unidades de saúde. A gente sabe horário de ônibus, horário ali das unidades de saúde.